Vento forte na cortina, já é madrugada A chuva cai lá fora e meus olhos chuva de lágrimas Não desligue o telefone que eu preciso te falar Vem matar essa saudade que ficou no seu lugar Você só me ensinou a te querer e te amar Você não me ensinou a me conter e te evitar Me leva, não me deixe aqui na solidão Se levou meu coração Me leva, vem tirar essa tristeza em meu olhar Me leva, não me deixe aqui na solidão Se levou meu coração Me leva, outra noite sem você Você vai me matar Me leva, não me deixe aqui na solidão Se levou meu coração Me leva, vem tirar essa tristeza em meu olhar Me leva, não me deixe aqui na solidão Se levou meu coração Me leva, não me deixe aqui na solidão Me leva, não me deixe aqui na solidão Rapaz do céu Já vou emendar a outra do Leinan Que é... Não, essa música aí tem uma história, filho Essa música que eu vou cantar Acabou cantar aí Com minha namorada lá, moça Lá em São Paulo, rapaz Eu vim embora pra tonar de... Me leva, não me deixe aqui na solidão Se levou meu coração